Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like, eu tenho um desafio também pra vocês, eu desafio vocês deixarem o like em menos de 5 segundos, vamos lá, será que vocês conseguem? Então vamos lá, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, comenta que conseguiu, e se você gosta do Homem Aranha, comenta hashtag Homem Aranha, e outra coisa pessoal, eu faço live todos os dias na Steam Crash, o link tá na descrição, passa lá e me segue pra você não perder nenhuma live, tem live de Free Friday, Minecraft, qualquer outro jogo que você pedir lá, vai ter a live pra você, fechou? Lembrando também, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho que é muito importante, segue na minha rede social, tá tudo aí na descrição, e galera, vamos pro vídeo, porque, porque tem uma louca atrás de mim, vamos galera, vai dar o like antes que ela me mata, eiii, ai, 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 ai Pega o sol. Ai, credo. Por isso que eu prefiro o frio. Ai, o frio. Ai, delícia. Eu amo o frio. Mas, enfim. Vamos para a prainha logo. Ai, meu Deus. A saria está quente. Ai, credo. Credo. Pai do céu. A saria está muito quente. Não dá para mim ir para lá, não. Peraí, já sei. Eu vou correr para lá. Eu vou correr para lá. Eu vou tentar subir em cima daquele negócio que está lá. Daquele pano de uma mulher que deixou ali. Um, dois, três. E... Ai, está quente demais. Não dá. Não vai. Peraí, agora vai. Agora vai. AAAAAAAA. AAAAAAAA. Oh. Ai. Ai. Ai, que está ótimo para tomar um solzinho. Um bronze. Ai, quanta gente. Ai, senhora. Ai, eu estou com medo. Estou com vergonha. Ai. Ai, eu acho que eu vou colocar... Será que eu devo colocar meu pequeno? Mais aquele safado ficar me olhando. Ai, eu vou denunciar para a Maria da Penha. Eu não devia nem ter vindo para essa praia. Ai, quer saber? Eu acho que eu vou colocar o meu biquíni, sim. Ai, peraí. Onde que eu deixei? Ai. Meu Deus. Eu preciso achar minha... Ai. Peraí. Eu acho que deve estar... Eu devo estar aqui, ó. Peraí. Deixa eu pegar minha... Preciso pegar meu biquíni. Essa mochila aqui que estava guardada comigo. Ai. Ai, eu vou suplementar meu biquíni novo. Paguei um real. Ai. Vamos ver como é que ficou. Ai. 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 Está bem fresquinho aqui. Ai. Essa brisa é maravilhosa. Acho que eu vou dar um tibum ali na água. Ai. Acho que eu vou lá mesmo. Ah. Vou na água. Hum. Ai, crê. Tem peixe aqui, gente. Tem peixe ali, meu Deus. Ai. Não vou entrar, não. Você é louco. Não, hein. Vai que o peixe me morde. Vai que ele me mata. Ai. Mas eu estou... Eu preciso entrar. Eu vou dar um tibum. Água salgada. Ai. Eu vou ficar aqui tomando. Ai. Eu sozinho. Quero ficar pretinha da silva. Moreninha. Que os machos vão ficar doidinhos por causa de mim. E tem o Peter também, né? Que eu sei que ele é louco por mim. Ai, mas agora eu acho que eu vou tirar uma sonequinha aqui. Ai, caraca. Esse estágio de futebol é muito da hora. Olha só. Eu vou poder fazer meu treinamento aqui e começar a tacar a teia. Uma coisa que eu posso fazer é fingir que... Tá. Pera. Ah. É assim. Olha só. Eu tenho que preparar minha mira. E sei lá. Eu acho que no estágio de futebol tem um campo desse tamanho. Seria da hora. Pera aí. Boa. Ah. Aí. Deixa eu pegar essa teia. Ah. Aqui. Beleza. Uou. Eu estou conseguindo fazer muita coisa da hora. Olha isso. Ai, ai. Tá. Tem uma placa aqui. Eu vou quebrar isso aqui. Isso aqui é feio. Não está atrapalhando o estádio. Será que era a placa falando que eu não podia pisar aqui? Ih, rapaz. Eu preciso sair daqui. Boa. Ah. Colocar aqui. Eu vou enfeite. Colocar muita teia aqui. Aí vamos saber também que eu tive por aqui. E o herói mais amado dessa cidade vai ser o... Como ser? Ai. Eu estou me enganchando nas minhas próprias teias. Qual cabeça de teia eu sou, hein? Literalmente. Ai, ai. Ser um herói está sendo uma coisa muito da hora. Olha isso. Ah. Aqui agora. Teias. Uou. Ai. Tacateia por todo canto. Isso é muito da hora isso. Sério. É sensacional. É a melhor coisa. Ah. Deixa eu ver. Olha só. Eu venho aqui. Aí eu acho aqui. Ah. Pronto. Vou encher essa cidade de Deus. Só para deixar a minha marca registrada mesmo, né? Porque ela está precisando de uma marca aqui do Homem-Aranha. Porque eu sou o Homem-Aranha. Então a minha marca deve ser... Deve ser anotada aqui. Beleza, né? Tá. Olha só. Deixa eu ver se eu encontro algum vilão por aqui, velho, nessa cidade. Fazia tempo que eu não andava por aqui. Nada. Deixa eu colocar tempo a todo lugar mesmo. Para falar assim, ó. O Homem-Aranha está de volta na cidade. Porque, né? Eu estava dando aquela viagem. E... Né? Não estava naquele pique aqui na cidade. Estava lá resolvendo aqueles... Aqueles... Parada com aqueles vilões já da outra cidade. Eu estava meio sumido por aqui. Agora a população tem que saber que eu estou de volta. Eu, Peter... Pera. Peter, pá. Eu não posso falar meu nome, né? Ai, isso é um perigo se eu falar meu nome. Ah. Eu sou um tremendo cabeça de teia mesmo, hein? Eu não consigo me concentrar e falar minhas coisas tudo certinho. Tá. Mas, espera aí. Está faltando uma coisa aqui que não está me cheirando bem. Não está me cheirando bem, não. Estou achando meio estranho. Até agora, meu Jimmy não me ligou para falar nada. Para ficar perguntando... Ai, onde você está? O que você está fazendo? E blá, blá, blá. E blá, blá, blá. Está meio estranho isso, não está? Hum... Ai, caraca. Eu poderia tentar ligar para ela para saber onde ela está, né? Hum... Será que é uma boa ideia eu fazer isso? Tá. Eu vou me correr para um lugar aqui que eu possa ficar escondido. Que alguém, ninguém me veja nessa cidade. E aí eu ligo para ela porque, né? Imagina eu estou ligando para ela aqui no meio da cidade. E aí vem alguém e começa a falar comigo isso e lá. Tá. Acho que aqui é um bom lugar. Aqui está meio escondido. Olha só. Tá, dane-se. Vou fechar isso aqui. Vou colocar a Tias aqui. Para ninguém entrar. Aí, rapaz. Tá, pera. Pronto. Agora ninguém consegue entrar. E aqui eu consigo falar com a Bear Jamie normal. Tá, deixa eu só ligar para ela. Hum... Caraca, atende. Por que ela está demorando tanto a atender assim, hein? Não, não. Alô, Bear Jamie. Onde você está? O que você está fazendo? Ah, Peter, eu estou em casa assistindo filme. Em casa? Mas e por que você não está mandando tanta mensagem para mim? Sei lá. Fala a verdade. Vai, Bear Jamie. Eu sei que você está fazendo alguma coisa diferente. Não, eu estou em casa comendo uma pipaquinha, comendo um foguinho assado. Você tem certeza que você está em casa, Bear Jamie? Eu estou ouvindo alguma coisa diferente aí. Mas por que você quer saber, ué? Ah, ué, somos um casal. Eu sou machista. Hã? Eu sou cuidada da minha vida, seu machista. Ué? Eu sou fóbico, taxista. Você está louca? Ah, você bebeu alguma coisa, o meu Jamie? Eu não bebi nada não. Você está assustando. Você está falando com quem? Olha só. Você fala. Olha, está ficando noite. Daqui a pouco eu preciso, a gente marcou a hora de se encontrar. Fala onde é que você está. Me manda uma foto onde você está, vai. Olha, eu estou indo para a praia agora. Agora? Você está indo para a praia? Ah. Estou indo para a praia agora. Me manda uma foto, então, de como é que você está, vai. Ah, está bom, então. Ah. Tá, eu vou ver aqui no WhatsApp e mandar aí um WhatsApp para... Não, eu vou te mandar uma foto bem bonita. Me... O que você está aprontando, hein? Está demora essa dessa foto. Olha, vai, eu vou clicar. Clique. Eu, hein? Tá, eu vou ver aqui no WhatsApp e... Clique. E já... Ai, que susto. Tá bom. Eu recebi essa foto desse rosto aí, hein? Tá, mas eu... Tá, eu vou botar embaixo na outra foto aqui. E... E já já eu ligo para você aí para a gente marcar nosso rolê de hoje, tá ok? Tá bom, Pinta. Tá bom. Pera. Por que ela eu mandou uma foto de biquíni? Hum, caraca, que foto, hein? Mas, mas, peraí. Porque a Mary Jamie está na praia uma hora... Olha, peraí. Ela está mentindo para mim, né? Ela falou que estava indo para a praia agora e ela já está lá na praia. Hum... Mary Jamie, Mary Jamie. Eu vou ligar para ela de novo. Vou ligar para ela de novo. Oh, deixa eu chamar aqui. Pera. Ah, não precisa gritar. Oh, Mary Jamie. Mas o que foi, cara? Me deixa em paz. Olha só, você fala bem comigo, então. Você sabe que a gente é um casal, então vamos conversar certinho aqui agora. Você falou que estava... Que estava indo para a praia e agora você já está na praia. Como é que você chegou tão rápido assim? Ah, eu vou... Ah, eu vou dar um... Ah, ela já entrou na água. Ela está fingindo interferência. Ah, então. Deixa eu te falar. É que é o seguinte. Eu vim de Uber. Sabe? De Uber? Ah, você pegou o Uber daquele herói lá do Flash? Por acaso? Por quê, né? Não, gente. É tão rápido. Peraí, você está me traindo? Não. Era o seu Jariúso. Seu Jariúso. Ah, você não está me traindo com o Flash não, né? Você não está me traindo com o Flash. Eu espero, tá? Não tem como nem eu te trair com o Flash. Ele é de outro universo, né, querido? Mas vai que ele vem pra cá, ué. Os heróis estão rodando por aqui e tudo. Você sabe disso. Olha, entre você e o Capitão América, eu preferi o Capitão América, né? Mas já que surgiu você mesmo... Mary, Jamie... Você está brincando com a minha cara hoje, né? É sério. Olha, eu estou aqui... É claro que eu estou, não é, bobinho? Ah, eu estou aqui o dia todo treinando. Eu estou... Eu cheguei agora na cidade, você sabe disso. E agora você vem com o SD que está na praia, uma das... A gente marcou hoje a noite de ver no restaurante. Amorzinho. O quê? Você comprou meu absorvente. O que você está falando? Olha só, esquece, tá? Ó, eu estou aqui perto do McDonald's. Por que você não vem pra cá? Ai, tá bom. Eu estou indo. Tá, eu estou te esperando aqui, hein? Que Deus. Agiliza aí, vai. Porque... Não sei, eu quero te ver logo. Ah, eu espero que ela não demore, hein? Porque... Sério, daqui a pouco já vai ficar... Cadê? Cadê? Ah, ah. Ah, pronto. Ainda bem que eu consigo regenerar rápido. Ai, ai. Ela já está aqui? Ah, Mary Jane. Como é que você chegou tão rápido aqui? Ah, mas sim. Não foi nem dois minutos. E a mais próxima daqui é uma hora. Você está brigando com a minha... Eu vim de Uber. Eu vim de Uber. Eu não tenho nada... Eu não tenho nada... Eu vou pegar a T e vou botar na sua boca. Ah, você não é louco. Ó. Ficou preso na própria ideia. Ah, é? Ah, é? Gente, a Mary... Olha isso, vai. Mostra pra todo mundo quem é você mesmo. Vai. Dá isso. Não fala meu nome em público. Você é louca. Você sabe disso. Espera aí. O McDonald's daqui é fechado. Ele está em construção ainda. A gente mora nesse apartamento faz dois meses. A gente não mora nesse apartamento. Ah, então deve ser com... Você está ficando louca? Não. Esse apartamento que eu encontrei aqui... Cara, você está estranha, Mary Jane. Sério. Estranha? Por quê? Não sei. Você está toda desconcentrada. Você não está falando nada com nada. Você está... Eu só gostei de... Dá um calor aqui, né? Tá, o calor aqui. Não está com calor? Estou. Não está com calor. Ai, gente. É só... Por que você tirou a roupa e você está de biquíni no meio da rua? Ah, quer dizer agora que... Nada, não. Deixa pra lá. Não pode. Não pode. Não pode. Se todo mundo vê a pessoa de biquíni na praia, por que que não pode ir na rua? Na rua é uma coisa diferente. Você pode andar sem camisa na rua? Por que que eu não posso andar sem camisa na rua? Eu estou andando sem camisa na rua? Olha a minha roupa. Não interessa. Olha a minha roupa. Isso aqui está quente. Você não tem noção. Ah, merda. Está ótimo. Olha, eu cheguei hoje. Eu esperava ter uma... Você gostou das fotos, amorzinho? Ah, da foto eu gostei. Ah, aquela foto estava maravilhosa. Mas não vem muito de nós tudo, não. Isso dá mais para uma desculpinha, tá? Porque eu esperava que minha noite... Você está bem o quê? Eu esperava que... Ah, não acredito, gente. Minha galinha já assou. Ela está ficando na minha mão agora. Você viu? Ah, o que aconteceu com ela? Ah, meu Deus. Você não está bem, sério. Eu esperava que fosse uma noite legal hoje em você. Mas, pelo menos, você não está normal. É melhor você ir para casa, sério. Porque eu não estou com paz. Você está me chamando de louca? Você está falando que eu tenho... O que você não tem noção da sua cabeça? Louca? Louca é pouco, mano. Você está muito, sei lá. Eu vou arrebentar você. Você não vai arrebentar nada, não. Eu só estou falando na verdade. Ai, não me bate. Vem cá. Corra atrás de mim, então. Vem. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Eu sou mais ágil que você. Eu sou mais ágil que o Homem-Aranha. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Fica aí na terra para você aprender. Agora eu vou fazer alguma coisa aí, tá? E vê o que você fez aí, sabe? O quê? Solta aqui, bichinho. Tchau. Gostei só da foto. Obrigado, é nóis. Tamo junto. Ai, ai.